No Rio de Janeiro, dez horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é terça-feira, dezoito de setembro de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma. E é o Dia dos Símbolos Nacionais. E estes são os destaques desta terça-feira. Município do Rio de Janeiro vai fazer censo escolar pela primeira vez. Lei que proíba a distribuição de canudos plásticos começa a multar estabelecimentos no Rio. Receita Federal notifica setecentos e dezessete micro e pequenas empresas no programa Simples Nacional. Anatel inicia processo de bloqueios de celulares irregulares no próximo final de semana. Ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, presta esclarecimentos à justiça nesta terça-feira. E os líderes das Coreias do Sul e do Norte voltam a se reunir em Pyongyang. Grande Jornal Rio Notícias. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, aprovou o novo regulamento do Serviço de Transporte de Escolares do município do Rio de Janeiro e o respectivo Código Disciplinar. O decreto estabelece agora que automóveis podem ser utilizados desde que tenham capacidade mínima para levar cinco estudantes sentados, fora o motorista e um auxiliar, totalizando sete pessoas. A justificativa de Crivella para reduzir o porte dos veículos autorizados a fazer transporte escolar e a necessidade de melhorias na exploração do serviço e, consequentemente, a ampliação das oportunidades de emprego. A Câmara dos Vereadores concedeu um parecer favorável ao novo projeto de lei complementar que estabelece regras mais rígidas para o funcionamento dos aplicativos de transportes. A nova lei prevê que o total de veículos ofertados por todos os aplicativos ocorra na proporção de um carro para cada 750 habitantes, o que atualmente permitiria 8.427 veículos de aplicativos em circulação no município. Em nota, a Prefeitura informou que respeita a independência entre os poderes e disse que só vai se manifestar caso ele seja aprovado. Pela primeira vez na história do Rio, as 1.537 unidades públicas de ensino municipal vão passar por um censo escolar. A ação, comandada pelos conselhos Escola-Comunidade, começa amanhã. A ideia é desenvolver novas iniciativas, como ações para redução no número de alunos faltosos, projetos e políticas para a comunidade escolar. Vão ser três etapas durante o processo. A aplicação de questionário nas unidades pelos conselhos, envio e consolidação de dados nas coordenadorias regionais de educação e recebimento de dados pelo nível central para análise técnica. O censo escolar vai ser realizado durante o horário escolar, mas sem interferência na rotina estudantil. E a lei do canudinho vai passar a multar estabelecimentos no município do Rio a partir de hoje. E o texto regulamentado no mês de julho previu um período de adaptação de dois meses. Quem for pego oferecendo canudo ou plástico vai ter de pagar uma multa de R$ 1.650. Novos flagrantes elevam a multa em até R$ 6.000. Os canudos devem ser oferecidos em papel biodegradável ou reciclável em embalagens individuais e fechadas. A embalagem também deve ser feita com os mesmos materiais. E também são permitidos acessórios de inox, vidro e alumínio. No Rio de Janeiro, 10 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho. Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Bem, Cláudio, suspensa desde 2014 a promoção que oferece descontos de 50% aos cariocas no preço do ingresso para visitar o Cristo Redentor vai voltar a partir do dia 1º de outubro, mês que o monumento vai completar 77 anos. O Cristo Redentor recebe uma média de 600 mil turistas todos os anos. Os preços dos ingressos para visitar o Cristo Redentor tem variação dependendo da data. Na alta temporada, o valor é de R$ 75,00 e na baixa, custa R$ 62,00. A Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, formada por estudantes da Rede Municipal de Ensino, vão se apresentar nesta terça-feira, a partir das 6 da tarde, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A apresentação vai celebrar o aniversário de um ano da orquestra e conta com a participação especial da cantora Elba Ramalho. O Teatro Municipal fica na Praça Floriano, centro do Rio. O Estúdio Carioca abre gratuitamente às segundas-feiras de 1 da tarde às 10 da noite e às terças entre 10 da manhã e 7 da noite, para que músicos usem o local para mostrar seus talentos. O espaço funciona no Centro da Música Carioca Artur Távola. A programação vai estender até o dia 27 deste mês. O Centro da Música Artur Távola fica na Rua Conde de Bolfim, nº 824, Zona Norte do Rio. A Midioteca do Centro Coreográfico da cidade do Rio de Janeiro, na Tijuca, está à disposição de pesquisadores e do público em geral, de segunda a sexta-feira, de 10 da manhã às 6 da tarde, e aos sábados, entre 10 da manhã e 4 da tarde. O espaço funciona no terceiro andar do prédio e possui em seu acervo publicações e vídeos dedicados à memória da dança. O Centro Coreográfico fica na Rua José Egino, nº 115, esquina com a Avenida Maracanã, na Tijuca. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói com céu nublado. A umidade relativa no ar é de 90%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado. E agora, na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais A Polícia Federal deflagrou a quarta fase da operação Registro Espúrio. A operação tem como objetivo apurar desvios de valores da conta especial Emprego e Salário. Os agentes cumprem 16 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão temporária em Brasília, Goiânia, Anápolis, São Paulo e Londrina. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e as investigações indicam a atuação de uma organização criminosa em entidades interessadas em obter, de forma fraudulenta, restituições de contribuições sindicais recolhidas indevidamente da CES. Os pedidos de restituição eram manipulados pelo grupo com o intuito de adquirir direitos a créditos, conforme indicou também o Ministério da Transparência e a Controladoria Geral da União. E a União pagou em agosto cerca de R$ 328 milhões em despesas atrasadas de dívidas contraídas por estados brasileiros com garantia do governo federal. A informação foi divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional. A dívida paga em agosto pelo Tesouro Nacional se refere aos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Roraima. No mês anterior, em julho, as dívidas de estados pagas pela União somaram R$ 602 milhões. E neste ano, o total de dívidas das unidades da Federação quitadas pela União já acumula R$ 2,8 milhões de reais. De acordo com a instituição, desde 2016, o Tesouro Nacional pagou R$ 9,2 bilhões para honrar garantias concedidas às operações de crédito dos estados. A Receita Federal informou que foram notificadas quase 717 mil microempresas e empresas de pequeno porte que podem ser excluídas do regime especial unificado de arrecadação, tributos e contribuições por motivo de inadimplência. Ao todo, as dívidas somam R$ 19,5 bilhões. O Simples Nacional, em vigor desde 2007, permite que empresas com receita bruta anual de até R$ 4,8 milhões possam recolher um total de oito tributos municipais, estaduais e federais, em uma única guia. O objetivo do programa é desburocratizar o pagamento de impostos e incentivar os micro e pequenos empresários do país. E a Agência Nacional de Telecomunicações informou que começa a partir do próximo domingo o processo de bloqueio de celulares irregulares, aparelhos adulterados, roubados, extraviados e não certificados pela Anatel em dez estados. Segundo a agência, a medida atinge os usuários de celulares de estados das regiões, centro-oeste, sul, norte e sudeste. E no Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, quem estiver utilizando os aparelhos irregulares vai começar a receber, a partir deste domingo, mensagens alertando sobre o problema. No Rio de Janeiro, 10 horas, 35 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Lohane Alvim, quais são as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje? O japonês bilionário Yusaku Mizawa, famoso por desembolsar uma quantia recorde num quadro do artista Basquian, em 2017, pretende fazer história novamente, ao virar o primeiro turista a orbitar a Lua. O colecionador de arte, ex-músico índio e empresário da moda de 42 anos, foi anunciado como passageiro misterioso pelo fundador da SpaceX, Elon Musk. Na sede da empresa, em Los Angeles, Musk afirmou que a viagem será feita com um mega foguete da empresa, o Big Falcon Rocket, que ainda não está pronto. Lembrando que Mizawa tem uma fortuna avaliada em 3 bilhões de dólares pela revista Forbes. E em 2025, os robôs vão cumprir 52% das tarefas profissionais correntes, segundo o estudo do Fórum Econômico Mundial. A revolução, no entanto, criará 58 milhões de novos empregos líquidos durante os próximos 5 anos. Alguns setores serão mais afetados pela automatização. O relatório prevê que até 2022 podem ser supridos 75 milhões de empregos em setores como contabilidade, secretariado, fábricas de montagem, centros de atendimento ao cliente ou serviços postais. Ao mesmo tempo, os pesquisadores acreditam na possibilidade de criação de 133 milhões de empregos, essencialmente relacionados com a revolução digital. E interações com perfis disseminadores de notícias falsas caíram no Facebook nos últimos dois anos, mas cresceram no Twitter, segundo o artigo publicado por pesquisadores em um estudo sobre desinformação da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Os autores analisaram 570 sites nos Estados Unidos, classificados por eles como produtores de conteúdo falso, entre janeiro de 2015 e julho de 2018. As fontes de conteúdos falsos foram comparadas com páginas e perfis de veículos tradicionais e pequenos de mídia, bem como de cobertura segmentada em temas como negócios e cultura. E o Spotify lançou uma playlist com versões exclusivas de clássicos dos Beatles e de músicas mais recentes de Paul McCartney, tanto de sua carreira solo quanto do grupo Wings, ativo entre 1971 e 1981. As gravações foram feitas no lendário Abbey Road Studios, em Los Angeles, em julho deste ano, durante um show compacto para cerca de 150 fãs no Estúdio 2, o mais famoso da casa. O nome da playlist é Paul McCartney and Spotify Singles. E fico por aqui com as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais. Até a próxima, Lohane Alvim. Até a próxima, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rende 0,500% e o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 4,1399 para compra, R$ 4,1406 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,8441 para compra e R$ 4,8453 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de agosto medida pelo IGPM, é o índice geral de preços do mercado, foi de 0,7%. E a Bovespa opera em alta de 1,80%. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, decidiram criar uma zona desmilitarizada na província de Idlib, na Síria. Os dois vão enviar policiais para a região. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse aos jornalistas que esse acordo suspende os planos para o lançamento de uma ofensiva na província de Idlib, o último reduto da oposição síria, no qual também há milhares de jihadistas encobertos. Além disso, segundo o chefe do Kremlin, a medida inclui a expulsão de todos os combatentes radicais, incluindo os da frente ao Nusa. Os ministros de Defesa de Rússia e Turquia, que participaram da reunião, assinaram na presença de Putin e Erdogan um memorando que inclui o acordo selado entre ambos. O governo argentino está intensificando articulações políticas para assegurar a aprovação no Congresso de um projeto de um orçamento de 2019 que prevê cortes de gastos públicos num ano em que a economia vai retroceder 0,5%. A proposta apresentada pelo ministro da Economia, Nicolas de Jonvi, começa a ser debatida na quinta-feira. Deputados da oposição reagiram à apresentação afirmando que não iriam aprovar os ajustes às pressas, apesar da urgência do governo. Esse orçamento prevê uma inflação anual de 23% em 2019 e um dólar de 40 pesos, valor que alcançou depois de duas corridas cambiais e que o Banco Central está tentando manter com a venda de reservas. Ainda na Argentina, a ex-presidente e senadora Cristina Kirchner é esperada para prestar esclarecimentos ao juiz Sebastian Casanello nos tribunais de Comodoro, em Buenos Aires. De acordo com a imprensa local, ela é investigada no processo sobre lavagem de dinheiro e fuga de capitais. É a segunda vez, em menos de 24 horas, que a ex-presidente é envolvida em questões judiciais. Ontem, no final da tarde, o juiz federal Claudio Bonadio decretou a prisão preventiva de Cristina Kirchner e 41 pessoas no processo apelidado de cadernos de corrupção sobre um esquema complexo de pagamento de propina e desvio de recursos. E o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, se encontraram na primeira reunião de cúpula de três dias em Pyongyang. A informação foi confirmada pelo governo sul-coreano. A reunião, cujo conteúdo não foi revelado oficialmente, ocorreu na sede do partido do líder norte-coreano, onde ele recebeu uma delegação do Sul em duas ocasiões. Em outras duas oportunidades, o secretário norte-americano de Estado, Mike Pompeo. E, de acordo com o porta-voz sul-coreano, além dos dois líderes, participaram, pelo lado de Seul, o diretor do Escritório de Segurança Nacional, Chung-Ew-yong, e o chefe do Serviço de Inteligência, Su-Hung. No Rio de Janeiro, 10 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres. Receita Federal libera quarto lote do imposto de renda. E a repórter Cássia Santos tem mais informações. A Receita Federal liberou nesta segunda-feira o quarto lote do imposto de renda de pessoas físicas de 2018. A partir de hoje, serão pagos mais de R$ 3 bilhões para mais de R$ 2 milhões de contribuintes. O lote inclui para pagamento dos grupos que têm prioridade para receber, como idosos, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves e professores. A Receita também vai disponibilizar as declarações de 2008 a 2017, os chamados pagamentos residuais. Para saber se o dinheiro foi liberado, o contribuinte pode acessar o site da Receita Federal ou ligar para o número 156. A consulta às declarações do imposto de renda também pode ser feita através do aplicativo para tablets e smartphones. Reportagem Cássia Santos Economia brasileira avança 0,57% em julho. Mais informações com o repórter Rafael Costa. O índice que mede a atividade econômica mostrou crescimento pelo segundo mês seguido. No comparativo entre os meses de junho e julho, o índice de atividade econômica subiu 0,57%. Os dados foram divulgados nesta segunda pelo Banco Central. Em 2018, segundo a publicação, o crescimento da atividade econômica foi de 1,19%. Nos últimos 12 meses, até julho, o IBCBR teve um aumento de 1,46%. O IBCBR é uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e é um método de análise e medição da economia. O PIB é divulgado pelo IBGE. Reportagem Rafael Costa. Toda campanha de vacinação é superada no país e a repórter Aline do Vale tem mais detalhes. Seja embaixo de chuva ou de sol, brasileiros se esforçaram para vacinar as crianças de um ano a menores de cinco anos contra o sarampo e a poliomielite. Com o empenho dos pais, responsáveis e profissionais da saúde, o país ultrapassou a meta de vacinar 95% do público-alvo da campanha. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Carla Domingues, celebra o resultado. É com imensa satisfação que nós atingimos a nossa meta para sarampo e para polio, atingindo 95% de cobertura vacinal no nível nacional. Nós queremos, nesse momento, agradecer à população por ter comparecido aos postos de saúde e que, dessa forma, está protegendo as crianças. No entanto, é importante que você verifique se no seu município ou no seu estado não foi atingida a cobertura vacinal. E se você ainda não vacinou o seu filho, ainda dá tempo. Esses locais ainda continuarão vacinando até o dia 28 do 9. Portanto, ainda há uma oportunidade para você vacinar o seu filho e, dessa forma, mantê-lo saudável. Os estados de Alagoas, Rio Grande do Norte, Amazonas, Bahia, Acre, Pará, Piauí, Roraima, Rio de Janeiro e o Distrito Federal ainda não atingiram a meta de vacinação. No total, 516 mil crianças ainda estão desprotegidas. Lembre-se, todos com idade entre um ano e menores de cinco anos que ainda não foram vacinados devem ser levados aos postos de saúde o quanto antes. Reportagem Aline Duvali. Big Data é a profissão do momento e do futuro. Aponta a pesquisa. Mais detalhes com a repórter Camila Costa. Um dos cinco setores que mais contrataram em 2017 foi o de tecnologia da informação, ATI, para o cargo de Big Data, como mostra a pesquisa da empresa de recrutamento Michael Pages. O profissional da área precisa gerir e analisar dados com o objetivo de garantir mais eficiência e rentabilidade para a empresa e que contribuam com a expansão dos negócios. O avanço da digitalização é um processo cada vez mais presente na vida das empresas e das pessoas e permeará todas as áreas da economia, provocando múltiplas transformações econômicas e sociais nos próximos anos. As mudanças estão relacionadas com a incorporação da indústria 4.0, como explica o diretor nacional de operações do Senai, Gustavo Leal. O Senai levantou quais são as 30 profissões que vão surgir com a indústria 4.0. Entre elas estão as de engenheiro de cibersegurança, mecânico de veículos híbridos e analista de internet das coisas. O que nós estamos vivendo, o que os especialistas chamam da quarta revolução industrial, fruto exatamente da migração das tecnologias de base digital para o processo fabril, para o processo produtivo. Existe um conjunto de novas tecnologias, que são, nós chamamos de tecnologias habilitadoras, que provocarão uma grande revolução na maneira de produzir os bens. O salário de um analista de Big Data, por exemplo, pode chegar a 30 mil reais, como aponta a pesquisa da empresa de recrutamento Michael Pages. No entanto, um dos desafios é ter no mercado profissional pessoas qualificadas o suficiente para a função. Segundo o professor da Universidade de Brasília, Antônio Isidro da Silva Filho, é preciso que o país aposte em uma política de educação, principalmente a educação profissional. Então, do ponto de vista do potencial, nós temos potencial. Nosso país é grande, nosso país tem uma diversidade bastante interessante, o que permite que novos negócios surjam. Mas o que nos falta ainda é uma política de educação profissional que resolva essas lacunas, permitindo, dessa maneira, uma melhor oferta de mão de obra para o mercado. De olho nessa lacuna, o Senai criou o Senai 4.0 para ofertar cursos técnicos em diferentes áreas ligadas à indústria 4.0. A aposta do setor produtivo é fomentar o debate em cima da educação, voltada para o ensino técnico, como forma de alavancar a educação e aumentar a competitividade das empresas no país. Estudo elaborado pela Confederação Nacional das Indústrias, o Propostas da Indústria para as Eleições 2018, Indústria 4.0 e Digitalização da Economia, foi enviado aos candidatos à presidência da República para incentivar o debate nos próximos quatro anos. No material, a CNI apresenta 43 cadernos temáticos com medidas objetivas para melhorar as condições produtivas no Brasil e estimular o crescimento sustentado da economia. Reportagem Camila Costa. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias. Botafogo e Fluminense iniciam preparações para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E você, Adriano, vai contar tudo para a gente agora. Com todas as certezas, Claudio Soares. Bom dia para você. Olá, bom dia. Bom dia a todos que acompanham o Grande Jornal. Pois é, Botafogo e Fluminense iniciam essa caminhada nesta nova fase da Copa Sul-Americana, que eu digo sempre que é o segundo maior torneio do nosso continente, perdendo apenas para a Taça Libertadores. E acabou que a gente virou, transformou esse campeonato o caminho mais curto para a Libertadores e até estimular para aquelas equipes que estão na zona intermediária da tabela. E muitos que estão nas primeiras posições também ficam observando como fica a situação dessas equipes, que pode também abrir uma vaga da Libertadores para as equipes, a depender da posição que eles tiverem. Como aconteceu no ano passado. O Flamengo, se fosse campeão, a gente poderia ter nove equipes brasileiras disputando a edição da Libertadores. Isso torna a Sul-Americana muito mais interessante do que era há cinco, seis anos atrás. Então vamos falar das duas equipes do Rio de Janeiro que vão estar nessa competição. Podemos dizer que o Botafogo tem uma situação bem mais complicada porque é um confronto que a gente já conhece. Pois o Botafogo vai pegar o Bahia, esse jogo que acontece na quinta-feira, às 9h45 da noite na Fonte Nova. E diferente da Copa do Brasil, o critério de gols fora de casa prevalece. Então se por acaso a equipe do Bahia venceu o Botafogo por 2x1, uma simples vitória da equipe Alvinegra por 1x0 na partida que vai acontecer no dia 3 de outubro classifica o Botafogo para a próxima fase. Em relação à equipe, o Botafogo ainda tem uma missão pela frente. Porque além de conciliar a Sul-Americana, o Botafogo ainda não está livre da ameaça da zona de rebaixamento. Então fica aquela dúvida se o Botafogo vai priorizar uma competição e vai deixar de lado a outra. Mas pelas palavras dos jogadores, ontem o lateral Marcinho e o volante Jean deixaram isso bem claro, que dá para diferenciar o joio do trigo. Dá para continuar na briga para sair de ser rebaixado e ao mesmo tempo tentar conquistar um título internacional. E aliás o Botafogo tem um como antes da Sul-Americana se chamava Copa Comebol. E o Botafogo já conquistou esse título no ano de 1993. Voltar a ganhar um torneio de um nível internacional seria de extrema importância, ajudaria bastante na arrecadação da equipe. Botafogo, Cassim, como Vasco e Fluminense vem sofrendo bastante com isso ao longo de toda essa temporada e também desde o ano passado. Em relação à equipe, o único jogador que o técnico Zé Ricardo não vai poder contar é o atacante Eric. Por quê? O Eric já jogou essa mesma competição com a camisa do Atlético Mineiro. O Atlético que foi eliminado na primeira fase ainda do início que faz com o São Lourenço. O São Lourenço eliminou o Atlético Mineiro. O Eric já vestiu a camisa do Atlético nessa temporada, inclusive pela Sul-Americana e pelo regulamento da Comebol um jogador que defende a equipe A no início da primeira fase e vai defender uma outra equipe na fase seguinte à competição ele não pode ter esse privilégio. Podemos dizer assim. Então o Botafogo segue sempre preparando para esse jogo o time que vai ficar em Salvador. Joga na quinta-feira com o Bahia e no domingo tem um confronto com o Vitória já pelo Campeonato Brasileiro. Antes disso, o Fluminense na quinta-feira também entra em campo às sete e meia da noite no Equador contra o Deportivo Cuenca. Em relação ao time que vai viajar para o Equador o técnico Marcelo Oliveira fez algumas alterações. Ele tirou o Dodd e o Luciano e colocou o Luquinhas e o João Carlos. O Dodd entrou no lugar do Luquinhas e o Luciano entrou no João Carlos. Só invertendo aqui a ordem da situação. Sendo que o Dodd não vai ter condições de entrar em campo já que ele se machucou no confronto diante do Atlético Paranaense ele até dúvida para o jogo da próxima segunda-feira contra a Chapecoense na Arena Condá. Então o Fluminense tem essa dúvida para esse jogo que acontece lá no estádio Casablanca lá no Equador melhor dizendo onde o Fluminense repito vai enfrentar a equipe do Deportivo Cuenca. Se o Botafogo passar na próxima fase vai pegar o vencedor de Atlético Paranaense Caracas. Essas duas equipes que se enfrentam amanhã às sete e meia da noite lá na Venezuela. Já o Fluminense passando pela equipe equatoriana vai pegar o vencedor de San Lorenzo da Argentina que eu citei anteriormente que passou pelo Atlético ou o Nacional do Uruguai. O primeiro jogo já aconteceu no último dia 22 vencido pelos argentinos pelo placar de 3x1 e o jogo de volta já acontece na próxima semana no Uruguai. Então a equipe do Nacional precisa vencer por 2x0 por conta do critério de gols fora de casa como eu já expliquei aqui para avançar para a próxima fase. Então tanto o Fluminense contra o Botafogo podem, passando de seus respectivos adversários podem pegar predeiras já na próxima fase. Quem tem uma semana bem mais tranquila são as equipes do Flamengo e do Vasco. Aliás, o Flamengo enfim vai ter uma semana para trabalhar porque desde que o Campeonato Brasileiro desde que o Futebol Nacional voltou após a Copa do Mundo o Flamengo vem jogando quarta, quinta, sábado, domingo quarta, quinta, sábado e domingo não teve descanso. Então o técnico Maurício Babieri vai ter um trabalho de uma semana para trabalhar a equipe pensando no jogo de domingo quatro horas da tarde com o Atlético Mineiro mas enquanto isso a situação política do clube segue efervescente porque estamos próximos de um período eleitoral o Eduardo Bandeira de Mero garantiu a presença do Maurício Babieri até o final desta temporada mas existe um grande grupo pedindo a demissão do Maurício Babieri por conta dos seus últimos resultados principalmente aquela partida diante do Ceará vem pesando bastante o empate com o Vasco da Gama também aumentou ainda mais a pressão por parte do treinador rubro-negro e para esse jogo de domingo contra o Atlético ele não vai poder contar com o Diego ele que foi expulso no jogo contra o Vasco da Gama ele cumpre suspensão então ele vai ter essa semana também para observar qual o jogador ideal para substituir o Diego que tem muita importância não mais pela sua técnica mas também pela sua doação no campo por parte de entrega de raça e os jogadores e a torcida vem presenciando isso muito por parte do Diego e o Vasco da Gama também vai ter uma semana mais tranquila já que a equipe só volta a campo na competição nacional já no próximo final de semana vou confirmar aqui a data só abrir aqui o Vasco vai pegar a equipe do Bahia na próxima segunda-feira dia 24 no dia 24 em São Januário às 8 horas da noite no próximo dia 24 era isso que está fugindo a palavra travou aqui como vocês podem perceber em relação ao time a diretoria vinha trabalhando nas últimas semanas para tentar um empréstimo financeiro para tentar pagar pelo menos parte dos salários da equipe ele conseguiu ser aprovado isso mas ainda tem esse processo da aprovação para o dinheiro enfim cair na conta para que o Alexandre Campello possa fazer esse depósito por isso fica essa expectativa também dos jogadores vascaínos para tentar aliviar a situação já que o Vasco além da qualidade técnica ser bem inferior os jogadores já vêm sofrendo com salários atrasados isso não é nada agradável principalmente para um time que está atualmente na zona de rebaixamento com certeza Adriano e o Vasco ficou a situação até complicada que o Vasco caiu uma posição terminou essa rodada em 18º lugar com 25 pontos e por isso essa situação ficou mais grave com a vitória de ontem da Chapecoense sobre o Internacional por 2x1 que deixou o Vasco com 25 pontos repito na 18ª posição então falando rapidinho dos jogos que vão movimentar a próxima rodada do Brasileirão eu já falei de Flamengo Atlético Mineiro falei já de Vasco e Bahia que acontece na próxima segunda-feira o Fluminense que joga na segunda também contra a Chapecoense às 8 horas da noite e o Botafogo enfrenta o Vitória às 6 horas da tarde lá no Bardão teremos também além dessas 4 partidas São Paulo e América Mineiro se enfrentando no sábado no Morubi aliás o São Paulo é o novo líder da competição com a derrota do Internacional diante da Chapecoense ontem o Internacional que é o vice-líder agora vai enfrentar a equipe do Corinthians na Arena Corinthians às 4 horas da tarde o Flamengo repito pega o Atlético Mineiro e o Palmeiras o Palmeiras joga lá em Recife contra a equipe do esporte esses são os duelos dos 4 primeiros colocados da competição nacional falando rapidamente de vôlei está rolando agora o Campeonato Mundial o Brasil ontem venceu a seleção do Canadá por 3x7x1 e está garantida já na próxima fase da competição passeias de 25x22 19x25 25x23 25x18 e a equipe do técnico Renan D'Azouto vai entrar em quadra daqui a pouco às 11h da manhã pelo horário de Brasília para enfrentar a China e uma vitória pode garantir a seleção brasileira na primeira posição da chave para a próxima fase do Campeonato Mundial que acontece na Bulgária e na Itália e com essas informações aqui encerramos a nossa participação eu volto amanhã com outros testaques esportivos até lá até amanhã Adriano Dias até amanhã Adriano no Rio de Janeiro celulares e celulares celulares irregulares no próximo final de semana ex-presidente da Argentina Cristina Kirchner presta esclarecimentos à justiça nesta terça-feira e os líderes das Coreias do Sul e do Norte voltam a se reunir em Pyongyang Grande Jornal Rio Notícias Apresentação Cláudio Soares Ivânia Barbosa Reportagens Cássia Santos Rafael Costa Aline do Vale e Camila Costa Redação Adriano Dias Bruna Moura e Jade Marinho Na técnica Fabrício Ferreira Coordenação de Jornalismo Lurane Alvim E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube E sigam ouvindo a nossa programação A seguir você acompanha o programa Analisando os Fatos